Vamos lá o break, se não aquele meu espírito de fofoqueiro, há de começar a surgir, ó, eu dizia que amei aquela outra música, meu, amei mais esta, mano, estou confuso aqui, estou baralhado, pai, vai amar mais, ainda vem mais, estava nascer cunha, what, eu pensei que essa, mas vou dizer uma coisa, meu, vem cá, meu, deixa-me, eu sei que isto não é momento certo, apropriado para isso, mas eu tenho que dizer uma coisa, meu irmão, esta música que você cantou toca qualquer mulher, sabe, sério, meu, até aquelas que ficaram no nosso passado, se elas ouvirem esta música, elas vão se identificar com esta música, porque eu senti que você cantou do coração e que em algum momento você cantou esta música também com muita raiva, com muita dor no teu coração, dor do bom sentido. O que acontece é que eu acredito no amor, eu sei que as pessoas não são, nada é para sempre, e algumas pessoas eu comparo a uma paragem em que estás parado à espera de chapa, Quando chega o chapa, de onde vem, vem com alguém, às vezes tem um lugar ali reservado para si, tu entras no chapa, sentas ao lado de alguém que encontraste, vão conversando durante o trajeto. E o que pode começar aí? Não, vão conversando durante o trajeto, mas cada um tem a sua paragem para ficar, o seu destino, então as pessoas também que chegam na nossa vida são assim, funcionam como uma viagem de chapa. Sério? Sim, nada é para sempre, ninguém é para sempre aqui, então nesta música, eu canto esta música porque eu acredito no amor, eu acredito que qualquer pessoa que esteja do outro lado, merece ter alguém especial para a sua vida, e quem não tem, tem que ter fé, acreditar que vai acontecer. Ok, deixa eu fazer uma pergunta em relação a esta coisa de paragem, portanto tu acreditas nas paragens, tu acreditas que nem todo mundo veio para ficar nas nossas vidas, as pessoas vêm e elas vão. Ninguém veio para ficar, nem o nosso pai, nem a nossa mãe. Então, você sempre esteve ciente disso? Estou ciente disso, a qualquer altura, eu sou gêmeo, mas o meu irmão gêmeo faleceu quando tínhamos dois anos, chegamos juntos, mas não fomos juntos, cada um na sua vez. Exato, e o que aconteceu também com a tua relação, fizeram e foi embora, você continua. Com minhas relações, já tive várias relações. Já tiveste várias relações, mas tivesse uma agora mais duradora, essa de 15 anos. 15, não, de 11. De 11 anos, foi a mesma coisa, foram 11 anos, esteve 11 anos na sua vida, é aquele assunto de chapa que falaste, esteve a paragem dela e foi embora. Claro, tranquilo. Tranquilo. E cada um vai ao seu destino e pronto, e a vida continua. E a vida continua. E tu estás na boa, estás tranquilo. Graças a Deus, estou super. Se foi, se foi. Deus é bom e fiel. E a vida continua. Estamos na fila, vira outra. Vira outra. Amém. Grande assunto. Muito obrigado. Mas tá só um pouco ruim. Caramba, meu. Que clássico, meu. Que clássico, pá. Eu disse... Meu afilhado nunca decepciona. Meu afilhado atual e nunca decepciona, meu. Tá aqui. Então eu sou padrinho seu e da ti, mas... Sim, você é meu padrinho também. Você é meu afilhado. Não, você é meu afilhado. Eu sou filhado. Vamos a um breque, é tudo boico. Eu volto. Não piscar. Ai, que também aquele outro meu afilhado ali só me decepcionava. Já não sou padrinho dele. O Lloyd. É, é, é. Ele já não sou padrinho dele. Estão aqui meus novos afilhados. Meu afilhado novo está aqui, Hermínio. Lloyd, já te descartei. Só me dá estresse aquele puto. Eu não tinha. Não ferrou por causa do Lloyd. Lloyd só me dava estresse aquele mo... Mas, afilhado, já não te quero. Meu afilhado novo, Hermínio. No show. Vamos ao breque. Falamos depois, né? Vamos ao breque. Está bem, está bem. Lloyd, já te descartei. Tem um novo afilhado. Atenção. Daqui a pouco vamos disponibilizar uma empresa na segunda parte do show de Fred. Onde vocês... Não estamos a vender as... Aliás, não está a vender. E humildade de sobra, meu caramba. Eu sou pregador da palavra para começar. Antes de qualquer coisa, eu falo do Senhor Jesus em todo lugar. Exato. Eu perguntei a ela se conhecia o Senhor Jesus. Exato. E depois falei-lhe algumas coisas que tenham a ver com o Senhor Jesus porque eu não deixo de falar. Exato. E eu gostei. Ela disse, chegou triste. Você mesmo já trouxe a alegria na vida dela. Aquela luz que ele traz. Você trouxe luz? Sério? Sério? Aquela luz que ele trouxe para mim, trouxe para mim a vida. Então é algo mesmo. Meu Deus. Sou muito grata a ele. É muito grata a ele. Mas como não ser grata? Exato. Alguém que trouxe luz. Quando só havia a escuridão. Exato. Aquela pessoa que você já não dormia noites. Portanto, ele trouxe sono de volta na tua vida. Como você não ser grata? Ele falou de Deus para mim. Eu recebi aquilo. Ok. Eu abri mal. Eu recebi aquilo. Ele realizou meu sonho. Falou de Deus comigo. Agora eu sou uma outra pessoa graças a ele. Eu sou uma outra pessoa graças a ele. Tu tens uma voz espetacular, sabes, não é? Muito obrigada. E dizes que esta é a tua primeira música? É a minha primeira música. Por que arriscaste tanto assim? Cantar com uma precipiante, uma pessoa que nunca esteve no microfone. Por que arriscaste sabendo que é, principalmente quando chega ao mês de fevereiro, as pessoas já estão à espera das tuas músicas. Por que arriscou tanto? Há tanta gente que canta tão mal e está aí na ribalta. E há tanta gente que canta tão bem e não tem nenhuma oportunidade de aparecer. Eu achei oportuno ali. Poxa, depois daqui já vais conseguir voar se quiseres continuar a cantar. Porque ela canta muito. Exato. Eu mandei a música para as minhas irmãs. As minhas irmãs, a Jéssica, a Anguesta, a minha sobrinha, a Mimi. Cantam muito. E eu disse, olha, peço para que escutem essa música. Elas têm um bom ouvido para reprovar. E disseram, ih, mas essa moça é de onde? Canta muito. Exato. Então, puxa, é tanta gente que canta mal, mas está aí na ribalta, eu repito. E há tanta gente que canta tão bem e não tem essa oportunidade. Se nós podemos, veio ali. Por que não apoiar? Qual é o título desta música? Conversa. Conversa. Eu gostei desta música, meu. Esta música é um show, meu, é? Esta música é um show. Muitas das vezes, quando a gente lança um trabalho, uma IP, um álbum, vocês como artistas já têm ideia daquilo que serão os vossos hits. Mas, para mim, deixa eu dizer que este é um dos hits desta IP. Estou falando sério, meu. Muito obrigada. E eu gostava que fechassem com esta música. Amém. Sim, sim. Ok? Posso fazer uma capelinha? Posso. Estás preparada? Estou. Do teu trecho desta música. Está bem? Está bem. Cunha, afina a voz. Senhoras e senhores, eu sou padrinho. Eu quero me candidatar a padrinho deste projeto. Estou a falar do projeto. Oh, Hermen, estou a falar do projeto. Ah, do projeto. Projeto. Deixa eu saber se o namorado, vais conversar com o namorado dela. Deixa eu saber se ele vai concordar. Está bom. É o projeto da música, não é? Ah, está bem. Está bem. Está bem, está bem. Está bem, está bem. Projeto da música. Ah, ok. Tudo bom. Vamos ouvir. Até nossos filhos já entenderam que agora, 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 já não resta nada se eu não tiver você. Se eu não tiver você. Se eu não tiver você. Espetacular! Vamos a mais um tema do Hermenho. São sete músicas. Faltam... Eu não hino não tirei os maiores tahun. Da Rua. O programa da Circlass. E o ensino também vai Pandemie. ATP cardpl În wa! Espace se fãs mais... Vai lá. Com o Mountain.